Eu tenho saudade Daqueles momentos Tudo passou tão rápido Não tive tempo de me despedir Ainda te vejo Mas não consigo te dar nenhum Isso não me frustra Eu não digo mais Já consegui entender Todas as coisas Que já me aconteceu Você mudou tanto Eu também mudei muito Eu já entendi O que era pra entender Mas as coisas continuam Meio curvas Eu não digo mais São apenas lembranças Lembranças do passado Eu tenho saudade Daqueles momentos Tudo passou tão rápido Eu tenho saudade Daqueles momentos Tudo passou tão rápido Eu tenho saudade 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 Eu tenho saudade